Fala galerinha, olha eu aqui outra vez. Galera, vou mostrar pra vocês o início da montagem, que é como fazer o rodapé, que tem muitas pessoas que perguntam, eu sou obrigado a montar o guarda-roupa deitado? Não, eu sempre monto em pé. Muitas das vezes, muitas pessoas me perguntam também, além de o rodapé, o roda-forro, que é no final, às vezes não entra a parafusadeira, como é no final. Como fazer quando não entra a parafusadeira, galera? Então, vou estar mostrando agora pra vocês como que faz o rodapé, sem precisar montar o guarda-roupa deitado, e vou mostrar pra vocês como parafusa no final do guarda-roupa. A gente ainda está aqui no começo, mas vou estar mostrando aqui pra vocês, pra vocês tirarem essa dúvida. Certo? Vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente começa a pôr nas laterais. O jeito certo desse modelo de guarda-roupa é parafusar logo as laterais, e aqui vai a madeira ainda. Vai tampando aqui, que é pra dar início à montagem. Mas se eu já parafusar logo a madeira antes, não vai ter como eu parafusar o rodapé. Esse rodapé aqui é parafusado por aqui. Então, não vai ter como eu estar parafusando ele. Porque só tem outro jeito de estar conseguindo parafusar. Ele seria montando deitado. Porque quando chegar ali, naquela furação, vai ter essa madeira aqui tampando ele. Então, não tem como parafusar. Então, o que a gente faz? A gente já vem aqui antes, parafusa esse, depois dele estar já aqui no jeito certo. A gente vem aqui e parafusa ele. Aqui, aqui o rodapé. Estou mostrando aqui para vocês direitinho. Aqui, ó. Agora parafusou ele. Parafusa ele por inteiro. E depois que vem com aquela base ali e põe ela aqui em cima. Senão, vocês não vão ter como pôr a base ou pôr o rodapé. No final da montagem, vai ficar sem esse rodapé aqui na frente. Vai ser obrigatório deitar o guarda-roupa. Do jeito que ele é bem grande. Vai ser obrigado a deitar o guarda-roupa para estar parafusando o rodapé. Bom, galera. A gente montou aqui o início. Gravou aqui para vocês estar vendo. Vocês viram que a gente colocou essa por último. E aquela a gente parafusou aqui antes de colocar ela. Essa parte aqui, ela é só em cima. Ela é cavilhada, essa parte. E essa outra também é cavilhada em cima dessa base. Vou estar mostrando aqui para vocês como que eu faço. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto